Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar Não é a luta Não é o problema Não é as calúnias Não é as perseguições Nós não vamos parar Nós não vamos parar Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Existe um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Este fogo arde noite e dia Existe um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Aleluia, diga o Senhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar O fogo do Espírito Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar O fogo do Espírito Aplauda o Senhor, pois Ele é digno de toda honra, toda glória Aleluia Já sinto Deus na casa, glórias a Deus Deus já passeia com o Seu Espírito Santo de Deus No meio da sua igreja Aleluia Coisa boa é servir a Jesus, a sentir Jesus na casa quando a gente chega Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Jesus A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 8, 22 Vai nos dizer assim que Deus, Jesus atravessava o mar Atravessava para o outro lado junto com os Seus discípulos E ali Ele se encontrava e adormeceu E vem uma tempestade Vem uma fúria das águas E ora os discípulos o acordaram Glórias a Deus Aleluia Deus sabe a maneira que você entrou nesta casa esta noite Abra o seu coração Porque Ele se acordou E Ele repreendeu em nome de Jesus Aleluia Ele repreendeu o mar Ele repreendeu a fúria dos ventos Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus, o Deus do milagre Ele está na casa Eu creio que hoje você venha de uma maneira que só Ele conhece seu coração Mas eu já sinto o manar descendo do céu sobre essa casa Glórias a Deus Glórias a Deus A irmã Silvana está com a oportunidade em nome de Jesus De continuar adorando a Deus A igreja pode tomar assento em nome de Jesus E eu creio que Deus já está falando aos nossos corações Vai dando liberdade aí para o Espírito Santo de Deus Aleluia Amém Paz do Senhor, igreja Hoje a minha dupla não veio Mas a gente vai improvisar, né? Irmã Karen vai louvar o Senhor comigo Amém 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 Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar, tá doendo aqui, eu não vou recuar, estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido Senhor, não me deixe só nesse processo, eu não suportaria sem te ter por perto, a obra depende do seu Criador, sou apenas barro, podes me moldar, vou te obedecer, custe o que custar, retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és o oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor, sou o vaso, és o oleiro, me preencha por inteiro, Um eternamente dependente de ti Senhor, eu sou. Aleluia! Eu sou apenas barro, podes me moldar, vou te obedecer, custe o que custar, retira tudo o que sobrar de mim, Quebra o meu eu, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és o oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor, Sou o vaso, és o oleiro, me preencha por inteiro, um eternamente dependente de ti Senhor, Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti Senhor, Sou o vaso, és o oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor, Sou o vaso, és o oleiro, sou o vaso, és o oleiro, me preencha por inteiro, Sou eternamente dependente de ti Senhor, eu sou, eu sou. Aleluia! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Lindo louvor, né? Coisa boa, é quando a gente tem o entendimento que a gente é vaso, E o oleiro, ele faz o que ele quer do vaso, Se ele achar necessário quebrar para restituir novamente, não tenha dúvida, Nosso oleiro é o melhor deles, aleluia! Nosso oleiro é aquele que se quebrar, não tem problema não, se a gente chega quebrado, ele junta, ele restaura novamente, e ele faz o mais lindo vaso. Glórias a Deus. Aleluia! Glorifico a Deus para essa igreja que está linda hoje. A igreja se põe de pé por gentileza, estaremos aqui recebendo o nosso pastor Paulo, Uma forte salva de palmas para Jesus, e ele estará dando seguimento no restante do andamento deste culto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, paz e igreja linda, tome assento. Nós queremos convidar a noiva de Jesus, Para nós entoar o 310 da nossa harpa, 310 da nossa harpa, toda a igreja. Coloque força nesse pulmão agora, Mostra para Jesus que tu sabe louvar o Senhor com todo o teu coração. Não importa se a tua voz é afinada ou não, Mas louve a Deus. Glória a Deus. Sol maior. Jesus é o Redentor, que veio nos salvar, Do mundo de horror, das ondas deste mar, A todo o que crer, vitória lhe dará, Também rei ao poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, Para entrar no céu, na divina almanção, Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, Estão olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu salvador, ao céu me levará, E do destruidor, o corpo esmagará, Ao caro Redentor, e ela que serei, A ele com fervor, somente seguirei, Avante eu vou. Trombeta soará, do nosso Criador, A graça elevará, dos santos do Senhor, Em glória e poder, Jesus regressará, Seus servos dão de ouvir, Pois breve voltará, avante eu vou, Avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar, A destrutar em luz, o seu amor sem par, Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, Ao lado de Jacó, com ele cearei, Avante eu vou. Bem forte agora. Tem o gozo muito profundo, Jesus no coração, Não olhando para o mundo, Avante eu vou. Ei, que lindo! Glória a Deus! Vamos ficar de pé, queridos? Nosso evangelista Júnior Lopes Vai nos levar na presença de Deus, Os dizimistas e os ofertantes, Aqueles que amam a obra de Deus na prática. Na verdade, é tão fácil dizer eu amo, Mas mostrar o amor e a oferta e o dízimo É uma maneira que nós temos De mostrar que nós amamos a obra de Deus. Saúde a Mada Igreja com a paz do Senhor, amém? Nós que temos essa oportunidade de abençoar, Temos que provar a cada dia das nossas vidas Que a nossa fé produz obras, amém? A fé nos move Em direção àqueles a quem dizemos amar e ter fé. E essa não é uma única hora. Engana-se quem pensa que essa parte É uma parte extremamente material E que nada tem a ver com o mundo espiritual. É como se dissesse assim, Se chamar o Irmão Júnior, Agora vamos falar de coisas naturais. O abençoar a obra do Senhor Tem como origem o próprio mundo espiritual. Porque no mundo espiritual tem alguém Que não quer que essa obra permaneça, Muito menos que ela cresça. E o que mantém ela, além de ser a vontade soberana de Deus, O amor, a graça, a misericórdia, a oração, a intercessão, Também é o abençoar a obra do Senhor. Porque na hora que tem que pagar a conta, Não adianta dizer que algumas almas estão sendo curadas, Outras estão sendo salvas, Outros dos casamentos estão sendo transformados. Não, tem que pagar. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a igreja dele, enquanto estiver aqui na terra, precisa. Deus poderia mandar alguém ali na porta agora. E dizer assim, quanto é que vocês estão precisando aí, Que eu vou bancar por um ano, Toda a despesa da igreja. Deus poderia, mas não é o que Deus quer. Se um dia ele quiser, ele vai fazer. Mas o que ele nos oportuniza é cada um de nós, Ser o investidor do reino de Deus. Nós investimos em nós, No alimento, na roupa, na casa, na família, E isso agrada a Deus. E só conseguimos fazê-lo porque Deus nos abençoa. Alguns dizem, eu sou a igreja. E a pergunta que sempre me vem, E sempre me vem, Tu como igreja, Tu não vai prestar conta? Tu como igreja, Tu não tem necessidade? Tu como igreja, Não precisa de dinheiro? Pra se manter e pra sobreviver? Então se a igreja individual precisa, Quem é templo do Espírito Santo, Quem é santuário de Deus, Tenha plena consciência, Que a igreja, no seu coletivo, Precisa continuar tendo abençoadores. E a vida espiritual é um processo. Nós começamos visitando, Depois nós começamos frequentando. O que é frequentar? Ah, quando me sobra um tempo, eu vou lá. Então eu estou frequentando. Não tem nada melhor pra fazer, eu vou lá. Mas o processo não pode parar por aí. O processo tem que chegar ao con-cre-gar. Fazer parte. Assumir responsabilidade. Deus saber qual a nossa posição, Diante do reino de Deus. Assim é quando chegamos na igreja. Eu, pra não falar dos outros, E nunca generalizando. Eu quando cheguei, eu observava tudo. Eu cheguei na igreja querendo saber onde é que está esse Deus. E olhava na face das pessoas. Eu quero Deus, eu quero Deus. Onde é que está? E daí tinha um irmão, uma irmã abençoada, Me esperando na porta. Tinha um pregador, cheio do Espírito Santo. Ou pregadora, pregando a palavra. Tinha um louvor, cheio do Espírito Santo. Eu digo, ei, Deus está nesse lugar. E daqui a pouco, ele começa a entrar. Assim funciona na oferta e no dízimo. Durante muito tempo, eu fiquei observando as pessoas abençoarem. Daqui a pouco, eu me perguntei, sim, mas eu não vou participar desse negócio. Por que é que eu estou usufruindo de coisas onde só existe porque os outros estão abençoando? Não, o Senhor nos chamou. Não é por força, não é por violência. É com alegria no coração, é com liberalidade e com inteireza de coração. Por isso que eu acredito na conversão de quem é liberal para a obra do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um que durante tantos anos tenha abençoado a Tua obra. Oro também por aqueles que decidiram há pouco tempo ser um abençoador. Oro, Senhor, por aqueles que decidiram, hoje, eu vou ser um investidor do reino. Eu quero participar disso. Deus vai me usar, a minha fé produz obras e também é investir no reino. Libera sobre cada família, Pai, aqui representada como foi dito no louvor, que Tu tem todo o poder para mudar história e circunstâncias. Onde o mundo diz não, onde a sociedade diz não. Onde muitas vezes a voz da incredulidade vem no nosso ouvido e diz, não tem mais jeito, mas Tu é o Deus que dá um jeito. Entra nessa casa, abre essa porta de emprego, libera, enche esse armário, enche essa mesa e a glória vai ser Tua. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. O Teu milagre nessas vidas, o Teu milagre nessas famílias e através de cada uma delas, onde só o Teu nome é glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia! Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas Tua palavra vai se cumprir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir, posso enfrentar o que for, Eu sei quem lutar por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos, o grande eu sou, Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Glória a Deus! Glória a Deus! Tome assento, amados! Glória a Deus! Vamos ao estudo da palavra de Deus. Gênesis capítulo 35, versículo de número 4. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos falar o que Deus colocou no coração da gente. Eu quero repartir com você nesta noite. Gênesis 33, verso 4. Então, exaú, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram-o. Glória a Deus! Queridos, provérbios 4, 23, o sábio Salomão, ele diz assim, Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Glória a Deus! Eu estava analisando, pedindo uma direção para Deus, e falar para a noiva do Senhor, a igreja, e Deus começou a falar dentro de mim. E eu fui escrevendo, colocando no papel, juntando as peças. Aleluia! Salomão disse, guarda teu coração. Quando fala em coração, está falando na mente, na alma, que é onde se aloja os sentimentos. E Salomão disse, sobre tudo que tu deve guardar, quer dizer, não é só isso que deve guardar. Mas Salomão faz um pedido, guarda teu coração. Outra palavra diz que, aquilo que o coração está cheio, a boca, fala. Então, meus queridos, como cristão, a gente vai aprendendo na caminhada da vida, que a gente tem que levar a sério o que a palavra de Deus diz. Guardar o coração. Glória a Deus! Guardar o coração é algo de suma importância para nós servir a Deus. Glória a Deus! Vemos, aqui no versículo que nós lemos, uma passagem importante. Isaú, ele sente-se logrado por Jacó, seu irmão. Jacó tem que fugir e ir para a casa do seu tio, em Padamarã. E, quando Isaú chega do campo, é sequioso pela bênção do seu pai, e ele recebe a notícia. Quando ele diz, pai, está aqui a caça que o Senhor pediu. Dá-me a tua bênção. Eu quero a bênção. Eu preciso da tua bênção. E já, Isaque diz, tu és Isaú? Então, foi Jacó que esteve aqui, me trouxe o guisado, me trouxe a caça, e eu o abençoei. Mas, para mim, não sobrou, pai. Não, filho, é uma bênção. Só é a bênção da primogenitura. É a bênção que ele sente que perdeu. Olhe para mim aqui. É muito triste, se é uma das coisas tristes da vida, é não saber perder, porque a gente nem sempre vai ganhar. Tem vezes na vida que a gente vai perder. E é triste não saber perder. Lá em Segunda Reis, por ali, fala da viúva que perdeu seu esposo. Para ela era uma notícia chocante. Ela perdeu tudo. E os credores vieram buscar os seus filhos como pagamento da dívida que seu esposo tinha feito. E ela para para pensar, não dorme bem durante a noite, caminha de um lado para o outro. E dentro dela tinha aquela sensação de alguém que perdeu. De alguém que perdeu. Mas ela fala com Deus. E Deus dá a direção. Deus dá a direção. É normal, às vezes, quando a pessoa perde, cair em desespero. E se cai em desespero, perde a direção. Não tem forças para falar com Deus, para acertar o rumo. Mas ela falou com Deus. Parou e falou com Deus. Momentos na vida que tem que parar. Falar com Deus e esperar a sua resposta. Não basta falar com Deus. Tem que esperar a resposta e esperar a resposta preparado para um sim ou não de Deus. Porque Deus não tem a obrigação de sempre dizer sim para nós. E nem sempre Ele diz não. Então, como crente, eu tenho que estar preparado. Estou orando, estou falando com Deus. Daqui um pouco Deus chega para mim e diz não. Amém. Glória a Deus. Paulo diz, em tudo, dai graças. Se foi Deus que disse não, é o melhor que Ele tem para mim ali adiante. Glória a Deus. As pessoas, às vezes, não querem ouvir o não. Como filho mimado. E quando a mãe diz não, se joga no chão, chora, esperneia. Mas o crente deve estar preparado para o sim de Deus e para o não de Deus. E até preparado quando Deus diz, fica no Salmo 40. Espere com paciência. Eita que se espera com paciência. Às vezes não é tão fácil, né? Às vezes não é tão fácil. Nem todas as pessoas querem esperar com paciência. Quando se trata de namoro, quando se trata de casamento, de receber uma resposta de Deus. É normal dois jovens se conhecerem e falar para o pastor Filipe, nós estamos orando. Mas daqui um pouquinho, daqui um pouquinho já estão namorando. Vocês já estão namorando? É, nós oremos. Mas o que Deus disse? A gente não esperou a gente falar. A gente orou. Ajudou alguma coisa a oração? Não ajudou. Se não esperar a resposta de Deus, não ajudou. Como aquela moça que disse, eu vou ficar no Salmo 40, esperar com paciência pelo Senhor. E Deus provou a ela de um jeito. E não mandou o candidato. E ela disse, agora passei para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Está difícil esperar. Te apressa, Senhor. Daqui um pouco ela diz, agora eu fui para João 7,53. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É uma maneira de sair de um problema e entrar noutro. Sair de um problema e entrar noutro. Por não saber esperar e não saber perder. Guarda o teu coração. Isaú, ele sentiu-se um homem que perdeu. Perdeu a sua primogenitura, seu direito de primogênito. Mas ele não perdeu só isso, porque isso é coisas materiais. Ele poderia conquistar novamente, trabalhando. Mas o problema é que ele perdeu a essência. Ele perdeu a lealdade. Ele perdeu o rumo. Ele perdeu a paciência. E ele permitiu, e tudo é por permissão, você tem a chave do teu coração. Eu tenho a chave do meu coração. Eu posso abrir para quem eu quiser abrir. Mas quando eu conheci Jesus, me apaixonei tanto por ele. E ele botou um guarda. Aleluia. Eu gosto de abrir o meu coração para ele, para Jesus. E Isaú perdeu muito mais do que uma primogenitura. E no coração de Isaú começou a entrar tudo o que não prestava. Perdeu o controle. Perdeu a noção. Perdeu o alvo. Perdeu tudo. Oh, aleluia. E aqui nós vemos agora um coração purificado, um coração limpo. Houve um processo na vida de Isaú. Houve um processo. Aquele coração que dizia para sua mãe. Muito bem, mãe. Meu irmão Jacó me lesou. Agora, quando o papai morrer, eu acho ele onde estiver. E eu vou matar. A Bíblia é linda. Porque desde de Gênesis a Apocalipse. Ela sempre fala com nós. É nós. Porque Jesus está em toda a Bíblia. Ele está no Novo Testamento. No Velho Testamento. Ele está na Lei. Ele está na Nova Aliança. Ele está em toda a Bíblia. E por isso que tudo fala com nós. Às vezes você lê um versículo que você leu 30, 40 vezes. E de repente você lê ele e através dele o Espírito Santo te revela coisas lindas no teu interior. É lindo. A Palavra de Deus é lindo. E agora quando o seu irmão fica 20 anos fora. Jacó agora volta, louco de medo. Jacó tinha sua lembrança no passado. Diz, quando eu saí, Isaú, meu irmão, ficou me procurando para me matar. O que será que vai acontecer? E ele esqueceu que quando ele estava lá em Padanga, Deus disse para ele, chegou a hora de você voltar. Ele esqueceu que quando Deus manda ele regressar, Deus foi na frente e já preparou tudo. Deus jamais ia mandar ele voltar para morrer. Ele não ia voltar para morrer. Quando ele vai chegando, passa o Val de Jaboque, luta com o anjo, toma posse da bênção dele. Glória a Deus. Temos que como igreja aprender a tomar posse das bênçãos que o Senhor já conquistou para nós. E ele toma posse. E quando ele vem chegando, acontece aquilo ali. Isaú correu-lhe ao encontro. Agora o coração estava limpo. Agora não correu para matar. Não correu para se vingar. Ele correu para abraçar. Um abraço puro, um abraço sincero, um abraço genuíno. Ele correu para beijá-lo. Agora como verdadeiros irmãos, o passado ficou para trás. Deus trabalhou na vida de Isaú, na vida de Jacó. Ambos aprenderam. E agora Isaú tem um coração purificado, um coração limpo. Salmo 51, 10. Davi sabia o que era um coração limpo. E ele almejou isso. E ele disse, Salmo 51, 10. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Está ali? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Agora, vem comigo um pouquinho aqui. Davi tinha um espírito ruim. Diz se você me lembra. Ele tinha um espírito ruim. Ele era um bom guerreiro, era um bom líder. Mas dentro dele tinha um espírito ruim. Aquele mesmo espírito que levou ele lá no palácio. que levou ele na sacada e fez ele olhar lá para a casa de Urias, onde a esposa de Urias estava se banhando. Esse espírito, esse espírito levou ele a chamar o seu servo e dizer, vai lá e traz aquela mulher. Eu quero me coabitar com ela. Carne. Carne. Todo o resultado da carne é perda. É ruim. E ele fez tudo o que ele fez. Adulterou com ela. Betseba. Betseba. Mandou matar seu esposo, para ele poder, no plano dele, no projeto dele, se eu mandar matar o seu esposo botando a frente da batalha, a gente vai ter um vidão descansado. Davi em momento algum pensou no tribunal da consciência. Em momento algum ele pensou que o Deus do céu vê tudo. Que dele nada pode se esconder. Mas um belo dia, alguém bate palma na frente do palácio. Velhinho de cabeça branca. Chamado Natan, um profeta. pede para entrar no palácio. Ali estava a revelação. Cuide para não errar. Quando errar, acerta. Recomece. Porque tudo vai ser revelado. Diante de Deus não tem nada escondido. Diante de Deus não tem nada escondido. E Natan senta, na frente de Davi. A no céu um dia nós vamos conhecer esse velhinho. E ele começa a contar uma história. Tem pessoas que Deus usa contando histórias. E ele contou a história daquele homem rico. Que tinha muitas ovelhas. Mas o seu vizinho tinha apenas uma. E ele pegou a ovelha do seu vizinho, que tinha só uma. E matou. E ele pergunta para Davi. O que a gente faz com uma pessoa assim? Mata. Vamos matar. Pois é, Davi, esse homem é feito. Pegasse a mulher de Urias. E ali caiu por terra. Agora Davi sabe que tudo foi revelado. Agora Davi não dorme mais. Uma consciência manchada não consegue dormir. E Davi agora, ele diz, ele olha para dentro de si. Olha para cá. Experimente olhar para dentro de você. Nós só enxergamos aquilo que nós conseguimos olhar. Olhe para dentro de você. Davi viu um coração manchado. Um coração sujo. Um coração que tinha tendência de enganar. Um coração que tinha tendência de fazer de conta que era, mas não. Era. Um coração que tinha uma tendência de se apresentar bem diante das guerras. Diante dos exércitos. Mas agora cai por terra. E ele se sente um liberado. E ele faz aquela oração. Cria em mim, meu Deus. Coração puro. E o Espírito reto. Davi sabia de uma coisa. Que o seu espírito ruim não poderia sarar. Se não sarasse o coração. Se não fosse um coração puro, o seu espírito continuava um espírito ruim. Não tem crente, às vezes, na igreja com espírito ruim? Muito ruim. Conversa com você. Até te abraça. Até toma um cafezinho contigo. Mas o espírito é ruim. O espírito é ruim. Qualquer coisinha que tu resbalar, ele vai usar contra você. O espírito é ruim. Porque o coração está sujo. Se o coração estiver limpo, o espírito está sarado. Quem entendeu aí, diz amém? Glória a Deus. Olha, vamos olhar para dentro de nós. Mas, às vezes, a gente se importa tanto com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão falar. E até certo ponto, temos que nos preocupar com isso, claro. Mas a nossa maior preocupação é olhar para dentro de nós. Mas, pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. O diabo vê o coração da gente? Já me disseram que o diabo não lê pensamento de ninguém? Ele não enxerga o interior? É verdade. Mas o diabo olha Facebook. Ele olha e não perde, não perde. Ele olha o WhatsApp. Ele vê, às vezes, o dedinho. Ele olha tudo isso. E, através daquele olho, descobre o teu coração. Já notou? Se lá no Facebook ele vê uma charada. Ele vê uma provocação. Ele vê um dardo maligno. Ele sai dizendo, tô com tudo. Agora eu vou arrebentar. E aquela pessoa começa a lutar. E luta, e luta, e luta. O teu coração, pastor. Não limpar o coração. Não adianta ser bonitinho. Não adianta ser lindinho. Não adianta cantar bem, pregar bem, tocar bem. Não adianta nada disso. O coração estiver linchado. Glória a Deus. Como está o teu interior? Isaú se curou. Não sei em que etapa da vida, porque desde que Jacó saiu, a Bíblia oculta o nome de Isaú. Mas, numa etapa da vida, ele parou. Ele diz, puxa, até quando eu vou ser assim? Até quando eu vou nutrir o ódio do meu irmão? Até quando eu vou segurar e vou reter o perdão? Como tem gente, às vezes, na igreja, que retém o perdão? É, pastor. Eu sei que ele diz assim. Mas ele não merece ser perdoado. Nem tu não merece. Nem eu não mereço. Aquele nos perdoou sem merecimento. Tem merecimento. Através da sua graça, ele nos perdoou. Ele nos perdoou. É, pastor. Ele vai ter que... Ele vai ter que perder nessa. Mas você vai perder muito mais. Reter o perdão é a pior coisa que um ser mortal pode fazer. É reter o perdão. Glória a Deus. Meus queridos. Em Marcos 7, 21 ao 23. Olha o que está em um coração sujo. Só olha comigo. Porque do interior do coração. É Bíblia. Dos homens saem os maus pensamentos. Quantos... Ah, do coração saem os maus pensamentos. Quantos que são vencidos pelos maus pensamentos. E quantos que são crentes na igreja, mas não sabem colocar um ponto final no pensamento ruim. E todos nós somos alvo muitas vezes, mas não podemos deixar ele ficar na casa. Temos que repreendê-lo. Temos que repreendê-lo. Maus pensamentos. Os adultérios. Vêm pelos maus pensamentos. Ele nasce num pensamento mau. Ali. E ele vai se criando. Até que se revela. Se não tomar providência. As prostituições. Os homicídios. Os furtos. A avareza. As maldades. O engano. A dissolução. A inveja. A blasfêmia. A soberba. A loucura. Todos estimados. Procede. E dentro. Contamina. Contamina. O homem. Glória a Deus. Não aceite ser contaminado. Não, não. Não aceite ser contaminado. Não aceite ser contaminado. Parece tão bonitinho. Parece tão bonitinho. Por fora, fitas de renda. Por dentro, Deus que me defende. O ditado da minha sogra. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Por coração. Lindo. Sem óleo. Sem amargura. Sem rinjante. Sem rinjante. Sem vantos. Glória a Deus. Isaú cresceu agora. Olha. De novo lá o 33. 4 e 5. De Gênesis. Olha só. Correu, encontrou, abraçou E lançou sobre o seu testo Se beijou e choraram Não é lindo esse encontro aqui? Não é lindo esse encontro? Totalmente diferente De quando Jacó saiu Deus fez uma obra linda Agora eles choram, se abraçam, se beijam Agora são irmão de verdade Só Deus pode fazer isso através de você Através de mim Agora se eu ficar retendo Se eu ficar fechando meu coração Se eu ficar com a sujeira escondidinha Botar um paninho quente por cima Deixa que vai levando E canta aquela música mundana lá Deixa a vida me levar, a vida leva eu Quando você vai ser abençoado? Ah meus queridos Isaías 1 e 16 Começa a apresentar o remédio Para um coração sujo Lavai-vos e purificai-vos Tirai, quer dizer que tem que ser Tem que ser eu Não é Deus Deus, tira o ódio do meu coração É eu que tenho que tirar Você que tem que tirar Ah pastor, mas eu não consigo Você consegue Você não tira Porque Porque dá ouvido Ao inimigo Porque você não toma uma atitude Uma decisão Porque você não ama de verdade Tirai a maldade dos vossos atos E diante dos meus olhos Cessai Olha o cessar de Deus Cesse Para Termina com isso Chegou É isso que Deus quer dizer Como tem pessoas Que se aceitassem Cessar de Deus Às vezes está dez anos na igreja Mas ainda não cessou Como eu disse Quinta passada Ainda não morreu O segredo é morrer Disse para um irmão Que nós estávamos conversando Minha esposa E ela E eu disse para essa pessoa Eu morri Pode falar Quem quiser falar Eu examino a minha consciência Com Deus Pode dizer que eu quero dinheiro Que eu não quero por Mas eu quero dinheiro Eu quero isso Diga o que quiser dizer Eu me conheço Deus me conhece Ele me conhece Glória a Deus O importante é o seguinte E mesmo eu descobrindo Quem é que fala Pode ter certeza Eu vou amar Porque eu tenho que fazer a diferença Eu não posso ser que nem os saduceus Os fariseus Eu tenho que fazer a diferença Glória a Deus Cessa Agora João capítulo 9 Versículo 7 E o versículo 11 E disse-lhe Vai e lava-te no tanque de Siloé Que significa o enviado Foi e pôs E lavou-se E voltou vendo Ele pede um milagre E me parece E me parece pra mim Que aquele homem Tinha um coração sujo Mas ele queria um milagre E Deus não nega o milagre Mesmo que o coração sujo Ele não nega o milagre Se você examinar Se você examinar na Bíblia Todos que receberam milagre Eram pecadores O povo de Israel Foi o povo que mais viu o milagre No deserto E foi o povo mais emocionado Milagre não tem nada a ver com santificação E Deus diz Jesus resolveu Falar com ele Em forma simbólica Então cuspiu no chão Fez um lodo Para mostrar que o coração dele Estava no lodo Estava sujo E untou-lhe os olhos E diz Vai ao tanque de Siloé E te lava Quando tu te lavar Você vai ver coisas que tu nunca viu Quando tu te lavar Vai acontecer algo tremendo na sua vida Tira, lavai-vos, purificai-vos Versículo 11 E ele respondeu e disse O homem chamado Jesus Fez um lodo E untou-me os olhos E disse Me vai e lava no tanque de Siloé E lava-te Então fui Olha pra mim Me lavei Fui Olha o processo Me lavei Me vi Algo que parecia tão difícil Ninguém conseguiu Dar vista àquele homem Mas quando chegou em Jesus Jesus já sei a tua doença O coração surge Vai e te lava E ele vai te ouvindo E ele já saiu dali testemunhando Alguém lhe ataca E diz Vem cá Não é você o ceguinho? E agora Como é que foi aí? Não está sabendo de nada Eu me encontrei com um homem chamado Jesus Esse é o segredo Ah, mas o que que ele fez? Um pegou um lodo lá Botou nos meus olhos E mandou ele ir lá no tanque de Siloé E eu lavar E eu lavei e fiquei dentro E não tem muito tempo pra dar explicação também Eu vou pra casa Eu vou antes e eu tô embora Não vou parar pra conversar Muito desse negócio de parar pra conversar Glória a Deus Meus amados Mateus 26, 75 E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus Que lhe dissera Antes que o galo cante Três vezes me negará E saindo dali Chorou Amargamente Agora nós estamos vendo um outro choro O choro de Isaú Agora era aquele choro de alegria Chorou, beijou, abraçou Festa Agora Pedro Pedro era crente Pedro Onde Jesus ia Ele estava vivo Só que não Não basta seguir Jesus Se não olhar pro coração Se não olhar pro coração E não ver E não tirar as manchas do coração A pessoa vai ficar Seguindo Jesus a vida toda E Pedro tinha o coração Manchado E Jesus era tão amoroso E continua sendo E sempre vai ser Pedro chega e diz Olha mestre Tô contigo Onde tu deixar O teu sangue Eu deixo o meu rastro Tô contigo Pedro Sabe Esta noite Vão me prender É frio É inverno Vão me prender Você vai me negar Você vai me negar Antes que o galo Antes que o galo Cante Vai me negar Três vezes E ele duvidou Que oportunidade Pedro teve De chamar Jesus Pra um ladinho E sem outro O que é meu coração Não quer mais Não quer mais Esse negócio Estar puxando espada E cortando orelha Dos outros Importante Que você nunca viu Na nova aliança Alguém cortando língua Mas cortou orelha Porque a língua Às vezes é resultado Do que ouve Não quer mais Esse negócio Estar puxando espada A cortandaria Dos outros Estar dando problema A ti Jesus Põe a mão E Diz uma palavra Limpa meu coração Ele perdeu a oportunidade De fazer isso Ele nega Jesus Se tornou mentiroso Mentiu Fez ali A extrapaça dele De repente Saem com Jesus Do cenário E passam Bem em frente Do Pedro Diga meu coração Ele passa bem em frente Só diz que Ninguém pode Entender os projetos De Deus Deus passa Tudo de ele Como é pra ser Quando ele passa Por Pedro Jesus é Deus Desmanchou o Pedro Podia ter acertado Antes Mas agora Vai lá pra trás Das bananeiras Chorar Diz que chorou Amargamente Aquele choro ali Eu creio que ele Começou a dizer Senhor Eu rejeito Tudo de mim Todo ódio Toda amargura Todo pressentimento Do passado De ontem De ontem Eu rejeito Tudo isso Na minha vida A partir de hoje Deus Dá-me um coração Puro E um espírito Pai Porque nessa hora Quem sabe O Espírito Santo Chegou em Pedro Que vai ser um ganhador De almas Que coisa linda Servir a Deus Ele paga o passado Não se lembra Dos nossos pecados E nos usa Por misericórdia E por graça Glória a Deus Um tratamento excelente Deus quer fazer Um tratamento excelente Dentro de nós Ele fez dentro de Pedro Olha o Salmo 119 11 Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra ti Esse é o início Do tratamento Escondi A palavra No meu coração Agora imagine Olha pra cá Imagine o teu coração Cheio da palavra Escondido ali Vem o inimigo E quer lançar Você contra um irmão Mas quando o inimigo Chega Para manchar o teu coração Tem uma palavra Está escondida A arma que Jesus usou Mãozinho falou Que ia servir Jesus sempre usava Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito E no versículo 19 E no versículo 19 Ele diz Eu escondi Agora o segundo passo Versículo 13 Com os meus lábios Declarei Todos os juízos Da tua boca Lábios Seu coração O coração está curado Você fala Cura O coração está limpo Você fala Palavras limpas Agora o versículo 16 Recriar-me E aí nos teus estatutos Não me esquecerei Da tua palavra Na versão NVI Diz Eu repetirei Todos os dias A tua palavra A tua lei Era 613 E o salmista Que diz Que todo dia Ele repetia A lei do Senhor 613 Ele repetia Todo dia Então o tratamento Excelente Guarda Repita Todos os dias A palavra de Deus Decore um versículo Todos os dias E o terceiro passo É decorar A palavra de Deus Faça esforço Jesus como bom amigo Ele não deixa de avisar Pedro Marcos 1430 Em verdade te digo Que essa noite Me negará Pedro ouviu isso Mas Olha pra mim Esqueceu Grande problema Às vezes Nas igrejas São aqueles Que se esquecem A palavra Está sendo pregada Os pastores Estão ensinando A palavra de Deus Mas o grande problema Esquece Sabe a palavra Do semeador Vem o pássaro E pega Aquela semente Esquece Da palavra De Deus Enquanto Esquece Não coloca Em prática Pedro só Lembrou Depois da derrota Os ípios Riram dele Chamaram ele De mentiroso Daí ele se lembrou Do que Jesus Tinha lhe falado Tiago 1 e 25 Diz que bem-aventurado Quem não é ouvinte Esquecido Aquele porém Que atenta Bem para a lei Perfeita Da liberdade E nisso Persevera Não sendo Ouvinte esquecido Esquecidice Mas Fazedor da obra Estital Será bem-aventurado No seu feito Persevera Não esquece Do que Deus Lhe fala E faz A obra Ah meu irmão Esse fazer a obra Para quem é chamado mesmo Para quem sente A responsabilidade O peso Da palavra De Deus Fazer a obra Quando tu te levantar Para fazer a obra Todo mundo Vai te enxergar Todo mundo Vai te ver E muitos Vão Apontar o dedo Para você E muitos Vão te acusar Os covardes Voltam atrás Os valentes Diz Acontece o que aconteceu Eu Continuo Fazendo a obra De Deus Glória a Deus Você é covarde Ou você é valente Glória a Deus Meus amados Samuel Samuel Em 1 Samuel 3 E 10 Samuel disse Fala Senhor Que teu servo Ouviu Ouvir Deus E obedecer A voz Que ele fala Samuel ouviu Passou a obedecer Quando Samuel Ouviu a voz Ele disse Entra no teu quarto Se tu ouvir de novo Diz Fala Senhor Que teu servo Ouve Tudo que ele pensava ouvir Samuel entra um menino Para o quarto Está em profeta O Espírito Santo Estava esperando ele Glória a Deus Que coisa linda Quando nós ouvimos E praticamos Provérbios 23 22 Ouve teu pai Que te gerou E não despreze tua mãe Quando vier a envelhecer Ouve teu pai O problema de muitas pessoas É que ouve todo mundo Mas não ouve o pai Ouve o João Ouve o Manuel Ouve aquele Ouve aquele Ouve aquele Mas não ouve o pai Ouve o teu pai Segue as orientações Do teu pai Que te gerou E não desprezes A tua mãe Quando vier A envelhecer Marcos 14 72 As circunstâncias Na vida de Pedro Faz ele lembrar Do que ele nunca Deveria ter esquecido Lembrou que um dia Prometeu ser fiel Mas passou E ele esqueceu disso Você se lembra Do voto que você fez com Deus Daquilo que você fez No dia do teu batismo Você levantou a mão E serei fiel Até a morte É como um casal Que vai casar Na frente do pastor Você promete amar Honrar Estar ao lado Dessa mulher Tanto na riqueza Como na pobreza Na doença Como na saúde E ser fiel a ela Enquanto os dois viverem Eu já fiz Eu nunca caminho Nunca ninguém disse Mas muitos deles Um ano depois A fidelidade foi embora Glória a Deus Meus queridos Pedro lembrou Que traiu Aquele que ele sempre Recorrera Os momentos difíceis Pedro um dia Estava com a sogra Enferma Disse Mestre Vai lá em casa Quando Jesus Ele entrou Está minha sogra Que brilha Jesus orou Curou e ela Passou a ser vida Mas tudo isso Ele esqueceu Como o ser humano Tem facilidade De esquecer Os políticos Muito dizem Essa frase Bastante Como aprontar Vamos fazer Porque o povo esquece O povo esquece Pedro lembrou De corrential Mateus 26, 7, 5 Estamos encerrando Lembrou-se Pedro Das palavras de Jesus Que lhe disseram Antes que o galo cante Presente o negará Saiu dali Saiu dali Era ali Ali ele tinha problema Ali estavam os acusadores dele Disseram Tu é galileu A tua voz te denuncia Não, não conheço Não, tu não é sim Ele saiu dali Foi chorar Amargamente Se arrepender Aquele que toma a atitude De se arrepender De coração Nunca Será esquecido Olha pra mim Aquele que toma a atitude Olha pra dentro do coração E diz Chega Basta A partir de hoje Pode me dizer O que você quer falar Eu não vou falar nada Porque eu sou morro Eu morri De mim não vão colher mais nada E eu vou começar De novo Vou começar uma vida nova O Espírito Santo vem Tira Toda a sua vida E ele começa Uma vida nova Nunca você vai ser esquecido De Deus Nunca você vai ser esquecido Olha Marcos 16 e 7 Mas ide Dizei a seus discípulos E a Pedro Ele vai adiante De vós Para o mundo Quando As mulheres vão lá O anjo está lá Na sepultura Dizide Fala aos discípulos lá Mas diga A Pedro Diga A Pedro E o Senhor Não esqueceu Glória a Deus Isso é lindo demais Vamos ficar de pé Igreja querida João Capítulo 21 Versículos 5 e 6 Disse-lhe Pois Jesus Filhos Tendes alguma coisa De comer Olha pra mim Responderam-lhe A gente não tem nada Trabalhamos a noite toda Temos cansado Decepcionado Triste Não pegamos Um peixinho sequer Outro versículo E ele lhe disse Lançai a rede Para o lado direito Do barco E achareis Lançaram na pois E já não podiam tirar Pela multidão De peixes Quem é que estava pescando? Pedro E mais dois, três Eles estavam pescando Jesus não esqueceu De Pedro Na hora da decepção Na hora que parece Que tudo faliu Nada cooperou Lá vem ele Quando Pedro Vai descer do barco Pedro Vou falar de novo Lança a rede Para a direita E Pedro Sobre a tua palavra Agora Pedro Não duvida mais Agora Pedro Se arrependeu Agora é um novo Pedro Agora ele Ele lembra da palavra Palavra escondida Se lembra Que eu falei aí Palavra escondida No coração Pedro olha E diz Tem a palavra Diz Olha Deus A minha carne Está cansada O meu corpo Está querendo dizer não Mas Segundo a tua palavra Eu vou Pedro faz Bem como ele manda Quando nós fizemos Bem como ele manda O resultado É Excelente Para me curar Para me ensinar No caminho O que devo seguir E podes me usar Como tu bem queres Abra o meu coração Para me curar Glória a Deus Continua o somzinho Bonitinho E Gabriel Fecha teus olhos Um pouquinho Vou te livrar de uma Não vou chamar você Aqui na frente É pandemia A gente não quer expor Ninguém Mas nessa noite O Isaú está sendo curado O teu coração O Isaú está sendo curado Porque o Jacó Vem vindo Parece que você perdeu Parece que você perdeu Não perca a direção Não perca a fé Ei Davi Davi Olha pro teu coração Aleluia Aleluia É Deus Deus Eu não posso te enganar Deus Não tem como te enganar Não tem como te enganar Não tem como te enganar Gente assim Limpa-me Senhor Limpa-me Senhor Limpa-me Senhor Limpa-me Senhor Limpa-me Senhor Senhor, o meu coração, tira de mim toda a amargura, toda a lembrança do passado, de pessoas que me feriram, que me machucaram, que me perseguiram, que falaram mal de mim. Vem pro meu coração, Senhor, eu me converto hoje de novo, eu me converto hoje, Senhor, Senhor, eu reinicio hoje a minha vida de fé, eu estou reiniciando, eu estou nascendo hoje, Senhor, eu estou morrendo hoje, estou nascendo hoje. Uma igreja que sabe morrer, uma igreja que sabe morrer. Oh, aleluia, 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 uma igreja que sabe o que é nascer de novo. Sinta agora, mão são descendo sobre a sua vida agora. Ele está curando o teu estômago, ele está curando a cabeça, os rins, Ele está curando a bexiga Ele está curando as costas, as pernas Ele está curando agora Quando o coração é limpo A cura chega Seja curado em nome de Jesus A partir de hoje eu estou pronto a amar Estou pronto a perdoar Ah, Paulo, 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 Paulo Olha o que estão te fazendo, Paulo Fazendo pra ti, pros Silas Porque nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada, 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 nada Oh, aleluia, aleluia Nada vai me separar, nada Para me curar Para me ensinar No caminho que devo seguir E podes me usar Como tu bem queres Abra o meu coração Meu Deus, em nome de Jesus Eu oro pela tua noiva Pela tua amada Pela tua igreja Que custou o preço mais caro O preço do sangue do Senhor Pai, guarda tua igreja Pai, guarda tua igreja Na unidade do teu Espírito Guarda tua igreja Mais do que unida, Senhor Mas na unidade, meu Pai Oh, meu Deus Que entre a tua família Que entre a tua noiva A tua igreja Não haja guerra De um contra o outro, Senhor Mas que tornamos um exército, Pai Para lutar contra o diabo Contra as hostes infernais da maldade Guarda o teu povo, Senhor Guarda a noiva Guarda a igreja Guarda a tua igreja Oh, aleluia Que a tua igreja seja mais e mais pura Pureza, pureza Veste pura Coração puro Língua pura, meu Deus Olhos puros, meu Pai Oh, para rejeitar a pornografia Para rejeitar tudo que é do inferno Dá-nos, Senhor, a tua visão E abençoa a tua igreja, Jesus O teu povo Para me curar Para me ensinar Do caminho que devo seguir Podes me usar Como tu bem queres Abra o teu coração Graças a Deus Eu vou pra casa feliz Eu fui abençoado Eu já fui abençoado Lá quando o Senhor me deu a palavra Quatro horas da madrugada Eu estava buscando Deus Que o Senhor me deu Que o Senhor me deu esta palavra Eu me sinto abençoado Se não serviu pra você Pra mim Serviu muito Eu vou sair abençoado Glória a Deus Queridos Eu quero anunciar um anúncio Muito importante aqui Segunda-feira Eu gostaria de ter uma reunião aqui Com os pastores Evangelistas Missionária E presbíteros Já que na diaconisa Nós já fizemos a nossa reunião Agora Os líderes de congregação Líderes de congregação Pastores Evangelista Missionária E presbíteros Pra nós nos reunir Orar junto Conversar Amém Glória a Deus E Se Deus tocar no coração da irmã Deus Você já sabe né É bênção Glória a Deus Então queridos Segunda-feira Tá bom Está de aniversário A irmã Aline Irmã Aline Gonçalves Ah lá está a irmã Aline A mais Nova líder de congregação Ela é irmão Valnei Casal querido Estão lá no Jardim Beira Mar Os irmãos do Jardim Beira Mar Alguns vêm almoçar aqui E eu pergunto Como é que está o nosso jardim lá Ou Estão lá Pensam Pensam Glória a Deus Irmão Donato Nosso presbítero Irmã Aline Pode passar aqui Irmão Donato Nosso presbítero Passa aqui na frente Tem mais alguém De aniversário aí Tem mais alguém Levante a mão Levante a mão Se não tiver coragem Fala pro irmão do lado Levanta no meu carro Daí faz assim Glória a Deus Siga de frente Para a igreja Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida O Senhor Te abençoe É a nossa oração Que te dê Sua graça E sua Probeção Amém Amanhã Temos plantão Aqui na igreja As duas a cinco Mais um recadinho Aqui Leogino Leogino está na UTI Primo da carne Isso aqui É outra carne Muito bem Vocês se lembram do Tiago Que nós oramos aqui Eu já recebi Boas notícias Do Tiago A igreja Quando ora O céu se move Glória a Deus Alguém poderia me dizer O nome desse rapaz aqui Leogino Conhecido como? Conhecido como alemão Levante a mão pra cá Meu Deus Senhor Pai Lá onde está O Leogino Senhor Tu sabe Meu Deus Onde ele está E como ele está Eu te peço Como igreja Do Senhor Nós unidos Aqui numa só fé Nós cremos Que o Senhor Já está entrando lá Tirando a força Da doença Colocando por terra Aquela doença Meu Deus E alguém vai dizer Pra ele E talvez Querido Pai Ele vem aqui Testemunhar O que o Senhor fez Deus nós Como igreja Do Senhor Estamos orando Para que ele seja Curado e salvo Em nome de Jesus Levante a mão direita O Deus De Abraão Isaac e Jacó O Deus Que olhou pra você No ventre da sua mãe E te escolheu Para você estar aqui Essa noite Que o Senhor Te abençoe grandemente Que a bênção Do Senhor Esteja na tua tenda E a praga Nunca vai chegar A bênção Do Senhor Vai correr Atrás de ti E vai te alcançar Por um caminho O inimigo Vem contra ti Por sete Ele é obrigado A fugir de ti Tu tem a marca Do sangue Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Resplandeça o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que sobre ti O Senhor Levante o seu rosto E te dê A paz Amém Estamos despedidos Igreja linda Que vontade de abraçar A todos vocês Mas não dá ainda Tchau 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 Tchau